Era uma tarde de passeio com o esposo para Leandra Aparecida da Silva Moraes. Os dois seguiam de bicicleta pela BR-280 em Marmeleiro quando um carro desgovernado atropelou o casal. O acidente foi no final do mês passado e Leandra morreu na hora. O esposo dela foi socorrido ao hospital com ferimentos graves. O caso chocou a comunidade e chama atenção com relação aos riscos de pedalar pelas rodovias do sudoeste. O Código Brasileiro de Trânsito prevê regras aos motoristas e ciclistas. O Código de Trânsito prevê o quê? Se o ciclista estiver pedalando, ele tem que obedecer os nomes do trânsito. O correto seria andar na via dos veículos. Se estiver empurrando bicicleta ou alguma forma diferente, ele até poderia andar na contramão. De preferência, de frente aos veículos que estão vindo. Porque ele tem uma visão melhor. Se caso alguma situação de emergência ocorrer, ele pode ter uns segundos a mais para resolver aquela situação ou se defender. Em junho, outro ciclista de 41 anos foi atropelado no bairro Jardim Seminário, em Francisco Beltrão. O homem circulava pela rodovia PR-180 e, após o acidente, sofreu ferimentos e foi conduzido ao hospital regional pelo corpo de bombeiros. Diante dos casos, a orientação da polícia é para que os ciclistas evitem pedalar pelas rodovias. As nossas rodovias, tanto a federal como a estadual, o acostamento não é adequado para andar com essas bicicletas nesses locais. A orientação também se estende aos motoristas. Andem devagar, porque o excesso de velocidade, a parte mecânica dos veículos, a gente muitas vezes faz a prevenção de veículos com pneu dito careca, né? Então isso contribui para que ocorra acidentes.